Para implantar esse projeto, nós justamente pensamos em como facilitar isso para que as pessoas pudessem aderir. E a ideia era tentar aos poucos, junto com os funcionários, o público interno, implantar o projeto de reciclagem. Fazer com que eles entendessem o que acontecia com o lixo depois que ele saía daqui. Não era só colocar num saco plástico e depois ele desaparecia. Passando essa conscientização para os funcionários, então fazendo assim, passo a passo, e ensinando aos pouquinhos, foi a forma fácil de fazer e de forma agradável. Fizemos treinamento com os funcionários, principalmente a limpeza e manutenção. Tivemos uma adesão muito grande da parte dos funcionários e a ideia agora é partir também para o público que frequenta o espaço. Fazer uma sensibilização que não seja só para cá, mas também que se expanda na casa dos funcionários e público. Aqui é a parte administrativa do Centro Cultural. Em todo o andar nós temos as caixas azuis espalhadas, onde o pessoal costuma colocar papéis para reciclagem. Então o Centro Cultural, pensando na questão da reciclagem, adotou, distribuindo para os funcionários a canequinha, para cada um diminuir a questão do copo descartável. Esse corredor aqui era um caos quando eu cheguei aqui, porque o material não era separado, era lixo para os dois lados. Hoje o corredor está extremamente limpo. Então antes só tínhamos três contâneas, agora tem cinco e ainda colocamos a faixa. A gente assistiu as palesas, aprendendo bastante coisa, quem não sabia fazer as coisas, aprendeu. Até eu mesma, tinha coisa que eu não sabia, aprendi bastante também. Antes a gente jogava todo o lixo junto, os alimentos, hortifruti, e descartava tudo do mesmo lixo. A gente começou com o projeto faz um tempo, de separar o que é reciclado do que é orgânico. Cada vez mais as pessoas têm se conscientizado com isso, né? O pessoal tem tido facilidade de separar mesmo. Aqui no saco preto a gente coloca o lixo orgânico. E no outro lixo, no saco azul, a gente coloca o reciclado. Sabermos que uma ação pequena que começamos conseguiu reduzir em um terço do lixo que mandamos para fora também foi algo que me surpreendeu bastante. A comoção dos funcionários por também querer vestir a camisa. E sem essa camisa não seria possível. Não tivemos resistência pelos nossos funcionários. Pelo contrário, houve sim uma preocupação. Então eu acho que isso que está sendo o nosso facilitador. Porque, na realidade, os funcionários do Centro Cultural vestem a camisa daqui. Então existe uma preocupação deles em cuidar desse espaço em que todo mundo tem no coração.